Honkai Star Rail é o jogo gratuito que você precisa baixar agora, meu querido. Se você não gostar, exclui depois, mas ó, no geral, é bom demais. Pelo menos pra mim, esse jogo tá sendo incrível. A gente vai falar nesse vídeo aqui sobre o básico do jogo, o que você precisa saber antes de baixar. Mas antes de começar o vídeo, não esquece aí de pelo menos se inscrever no canal pra não perder futuros vídeos. E obviamente, não esquece de avaliar quando terminar, demorou? Agora sim, vamos lá. Desenvolvido e distribuído pela Royalverse, a mesma empresa responsável por Genshin Impact, Honkai Star Rail até faz parte de uma série que já existia, mas você não precisa ter jogado os títulos anteriores pra poder se divertir. Isso dito, se você já jogou Genshin Impact, é fato que a familiaridade com a estrutura dos menus e elementos de interface vai tornar o aprendizado bem mais rápido. Em primeiro lugar, tenha em mente que esse é um jogo de RPG por turnos, tá? Não existe combate em tempo real, ao contrário do que acontece em Genshin Impact, e também esse aqui não é um jogo de mundo aberto. No caso de Honkai Star Rail, jogadores exploram fases relativamente grandes e segmentadas. Então você vai pulando de área em área, mas tem bastante liberdade pra explorar cada uma dessas áreas e também lutar contra inimigos nelas. Existem casos em que os jogadores podem, inclusive, visitar um jogo dentro do jogo, basicamente, que é o universo simulado de uma cientista genial chamada Herta. Esse universo simulado oferece pequenas dungeons em uma realidade virtual dentro do jogo, mas basicamente é isso que você tem. Fases isoladas, no caso, fases que você não consegue ir a pé de um lado pro outro, porque são mundos diferentes, e também você tem esse espaço que é um universo simulado. No começo da história, que a gente vai falar daqui a pouco, os jogadores controlam uma personagem misteriosa chamada Kafka, que não é a protagonista, não. Depois de jogar com a Kafka, que é meio que o período ali de um tutorial, a gente tem que escolher uma das duas opções de Desbravador, que é o título genérico que a gente dá pro protagonista, já que cada jogador pode colocar um nome diferente. Assim como em Genshin Impact, a gente tem a opção de um menino ou uma menina, e aí você escolhe lá o que você quiser e coloca também as afinidades dele depois. Conforme se avança na história, jogadores podem obter novos aliados no sistema de gacha. Sim, é exatamente como em Genshin Impact. Você escolhe um banner, faz invocações e adquire novos personagens e itens que podem ser úteis na sua jornada, ou só grandes excepções, porque gacha tem dessas. Tudo com base na boa e velha sorte, mas alguns banners são legais, que você pode meter ali, sei lá, 4 invocações ou 5, 5 invocações de 10, e aí uma tá garantida que vai ser um personagem de 5 estrelas. Esse tipo de promoção rola, mas não é a regra, né? Você não vai ficar tirando personagem de 5 estrelas toda hora. Por se tratar de um jogo com muitos elementos de RPG, tanto os personagens do jogador quanto os inimigos possuem níveis. Então é fundamental investir na experiência dos heróis pra lutar contra os vilões mais poderosos. Caso contrário, você não vai avançar. Mas aí relaxa que dá pra fazer, pelo menos até onde eu fui, dá pra jogar de graça tranquilo, tá? Você não precisa gastar um centavo. A progressão pode parecer meio intimidadora no começo, mas você se acostuma. Basicamente, a gente tem que gastar alguns itens, que são o equivalente à experiência, pra fazer um personagem sub de nível. Além disso, é recomendado encher o personagem com relíquias e outros artefatos, pra ele ganhar alguns bônus de força, velocidade, ou mesmo vantagens que afetam todo o grupo. Uma vez preparado pra seguir em frente com a jornada, o jogador pode explorar as fases de Honkaistar Rail, e escolher contra quais inimigos pretende lutar, esse tipo de coisa. Porque, felizmente, não existem encontros aleatórios. Então você sabe exatamente onde os inimigos estão, e se você vai enfrentar eles ou não, fica a seu critério, desde que você saiba que você precisa fazer isso em alguns casos pra avançar na história. É possível controlar até quatro personagens simultaneamente que compõem uma parga. Nenhum herói é obrigatório, e isso inclui o próprio protagonista. Ele pode, sei lá, você pode estar com a 7 de março ali conversando com alguém, e a pessoa vai te responder como se fosse o protagonista falando. Durante as lutas em si, a sua equipe de até quatro jogadores enfrenta grupos de inimigos naquele estilo clássico de Final Fantasy e tantos outros RPGs de turno. Cada personagem executa uma ação, um de cada vez, e todos os movimentos são escolhidos por meio de um menuzinho. Você também pode, na verdade, ativar o sistema de batalha automático, e aí você só acompanha lá e interfere quando você acha que você vai morrer. Os personagens em si possuem diferentes elementos e caminhos associados a eles. Então seus personagens podem ser do elemento fogo, ou gelo, vento, ou físico, por exemplo, e diferentes inimigos vão ser mais vulneráveis a determinados tipos de ataque, algo indicado por um símbolo que aparece em cima das barras de postura e de saúde deles. Caminhos funcionam de uma forma diferente dos elementos, já que eles ditam como personagens podem contribuir para o grupo. Os seus heróis podem seguir o caminho da destruição, da caça, da preservação, e assim por diante. A lista não é tão grande assim, mas são algumas variações ali. O protagonista da destruição, por exemplo, é focado em dano. Por outro lado, a 7 de março, que é da preservação, funciona como suporte. Basicamente, o caminho dita o seu papel no grupo, e o seu elemento dita quanto você vai causar de dano nos inimigos. É bem simples de entender. Além das ações básicas, que são um ataque e uma outra ação, que pode tanto ser um segundo ataque quanto algo relacionado ao suporte, existem também os especiais. Especiais são os golpes ou ações de suporte que só ficam disponíveis depois dos personagens preencherem uma barrinha de energia ao longo da luta. Quando a barra de energia está cheia, você pode acionar o especial e causar muito mais dano aos inimigos, ou melhorar os atributos da parte todos de uma vez. É óbvio que conforme você vai jogando, vai aparecendo novas nuances ali em relação ao que você pode fazer no jogo. As melhores combinações entre personagens, que tipo de ataque vai bem com que tipo de complemento posterior, enfim, você vai pensar nisso depois. Mas isso aqui é o que você precisa saber. Tudo que eu falei até agora é o que você tem que saber para saber se isso te interessa ou não. O enredo de Honkai Star Rail pode ser particularmente confuso. Afinal, a gente controla um protagonista sem memória a respeito do próprio passado que vai aprendendo tudo sobre aquele universo junto com o próprio jogador. Não existe tanta preocupação com explicar de maneira simples e didática do que se trata aquela realidade. Então é bom você estar pronto para ler muitos arquivos de texto se você quiser entender esse universo bem a fundo e prestar bastante atenção nos diálogos. E sendo que alguns deles nem tem voz, então você tem que ter muita paciência, tá? Agora, se você só quiser se divertir também e ficar trocando porrada ali com os personagens, vale também. Bom, bora falar da premissa. Então, basicamente, o que acontece é o seguinte. Logo no começo da história, duas personagens, a Kafka e a Lobo Branco, ativam o corpo do Desbravador, que é o seu personagem, com o Stellaraw. Esse Stellaraw é descrito como um poder misterioso e perigoso semeado pelo universo por um Aeon conhecido como Nanook, a destruição. Os Aeons, no caso, são diferentes entidades do universo de Honkai Star Rail. Pense neles como os deuses dessa realidade. Cada um dos Aeons representa um conceito específico. Shippei é a harmonia, Yaoshi é a abundância, Ouroboros é a voracidade, a lista é grande e você vai conhecendo eles conforme o tempo passa e até interagindo com eles. Enfim, como o Desbravador é esse ser peculiar, que tem esse tal de Stellaraw dentro dele, muitas pessoas se interessam nessa criatura que a gente tá controlando, essa pessoinha que a gente tá controlando. Agora, os interesses de cada NPC no protagonista variam. Parte da magia da história é descobrir como a gente vai lidar com as pessoas que aparecem no nosso caminho e se a gente vai ser traído pelos nossos aliados, o que que tá em jogo, como funciona aquele universo, o que a gente quer pra aquelas pessoas e assim por diante. Se você ainda não sabia se ia jogar Honkai Star Rail ou não, a gente torce pra esse vídeo aqui ter ajudado. O básico do jogo tá aqui, então se você não se interessou por nada, talvez seja melhor buscar alguma outra coisa mesmo. Agora, se parece animador, manda ver porque é de graça. Aliás, só um aviso aqui, até o momento de publicação desse vídeo, as versões de Android, iOS e PC já tinham sido lançadas, mas não a de Playstation. Então, se o jogo for sair pra outras plataformas, você vai ter que olhar o site do The Enemy do Futuro pra descobrir quando vai ser isso, beleza? Eu fico por aqui, se você quiser trocar uma ideia nos comentários, tamo aí, viu? Vou responder, vou olhar um por um, e é isso, meus queridos, até mais.